O paguidazão aí, a Rihanna aí. Vai de lá, cara! A rua sai lá, cara! A rua sai lá, cara! A polícia vai entrar pra parar pra andar lá, pô! E a rua tá espaçando, pô! Fique barro lá! Oh, dois! Tá junto! Aqui é um dos barros mesmo! É, pô! Tem uma pistaria, pô! Não! Parece que tá traçando o balão pra baixo! Eu nunca vi o balão, vocês já estão rápido! Vai lá! 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 Esses gatão aí, Arte 49, pô Tamo chegando Tamo chegando Tamo chegando Tá pego, pô Arte 49 Miranda, essa é pra tu, meu parceiro Essa é pra tu, cara Teu sonho é pegar um balão desse aí, molecão Teu sonho Hoje nós pegamos sozinho Só nós, Mirandão Só nós, só nós Tamo junto Aí, galera Vai, guiazão, tô indo Relaxa, não abaixa tudo não pra me mostrar o vídeo Relaxa, relaxa Que eu vou pegar o vídeo, relaxa Tira o balão daí que tu vai rasgar, galera Aí, ó Não salve aí, goleado Bora, bora Bora, porra É o ano fechado, fechado de ouro Porra, o carro de 49 já pegou Olha o GPS, tem até GPS Mostra o GPS Ah, pega o GPS Ah, graça Ih, porra Seu rato de 49, ué E aí, fechamento Tudo nosso Só deu a gente, porra, fala Caralho, aí, porra Rato de 49, sozinho aí, ó Sozinho, caralho Sozinho, porra Aí, Claudinho, ó Ah, tô indo, tô indo, tô indo 22 metros aqui, ó Acho que 49 sozinho aqui, ó Balão, a Rio, aqui, ó Paracambia, aqui, ó Sozinho aqui, ó Acho que 49 é o Robson Aí, ó Os dois Robson Julinho E, mano, o Claudinho ficou De fora aí, mas chegou aí, ó Deu ar de 49 Pô, é nóis, mano Ar de 49 aí, amante da seda aí, ó Baixaram o balão aí, Claudinho E aí, rapaziada Tamo junto, família Tamo junto, rapaziada Família Aí Valeu, valeu Isso aí que é arte, ó Isso aí tamo junto aí, união na arte, pô Vê meu telefone, tá aí, Julinho Pô, vou lá chamar o Dada, mano Show de bola, resgatão O amigo tá ajudando aqui, pô Pô, o maluco não gosta do M, cara Porque ele tá com o amigo aí, cara Pede ele aí Ai, parece que tu vai ter... Sai daqui, mano, aqui Tem que levantar a boca um pouquinho pra me ver aqui, cara Vem pra baixo da boca, por ti O GPS tá contigo, mano? Tá Tá Não, vou ver o que eu sou padrão Vira pra você, tá, não Vai ter que levantar a mão ali Maluco, deixa aí E aí, rapaziada, aí, ó As de 49 aí, ó Cataram sozinhos Ganhamos sozinhos, é assim Graças a Deus, perdemos três já, hoje Perdemos três hoje, mas Deus abençou Tá vindo direto É de gatão Direto, ô Não pode cortar aqui de aí não, viagre Não pode cortar aqui de lá, não, caralho Não, maluco, não corta não, caralho Não pode cortar agora de lá, mas aí Cuidado é o viagre Aê, Dudu Cansado Tá preso aqui no bochecho Vem, cara Tá preso no bochecho, cara Desporta o bochecho Tá faltando um Bochecho, segura aí Tá preso no bochecho